E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora ganhar muito dinheiro e muito RP honesto? Bora lá então pessoal! Para fazer esse método eu vou precisar da ajuda de um amigo. Eu combinei com o meu amigo Kerson, nós vamos entrar no modo adversário Rabo Quente, que está dando duplo RP e duplo dinheiro. Eu vou colocar para jogar, para vencer com 3 rodadas e aí vou revezar com ele. Eu ganho uma rodada, ele ganha outra, a gente vai fazer um total de 5 rodadas. O tempo, eu acabei colocando aqui 15 minutos, mas você pode colocar 10 minutos que o valor do dinheiro RP é o mesmo a partir dos 10 minutos. Ou seja, você vai ganhar lá no final 40 mil dólares por rodada e mais de 6 mil RPs. Ou seja, com 10 minutos você vai fazer 5 rodadas, vai fazer em 50 minutos, menos de 1 hora, vai conseguir ganhar aproximadamente 200 mil dólares pessoal! Sem falar que vai ganhar muito RP para alpar sua conta rápido e fácil, principalmente porque esse serviço é a partir do level 1. Olha que demais pessoal! Não tem ninguém para te ajudar? Coloca nos comentários aqui desse vídeo qual o seu ID e a plataforma que você joga e pede ajuda para fazer com alguém. Você quer fazer parte da comunidade HuntersClan? Vai lá na comunidade HuntersClan na PSN, entra na comunidade e oferece ajuda e pede retribuição. Olha que demais pessoal! Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo! Lembrando, esse serviço está com dinheiro duplo e RP duplo somente até quinta-feira, quando tem nova atualização da Rockstar. Aí pode ser que ela prorrogue ou coloque novos serviços com duplo RP e duplo dinheiro, mas o método, o processo é o mesmo. É só você repetir isso com um amigo seu que você vai ganhar muito dinheiro da mesma forma. Estou super acelerando o vídeo para chegar bem no finalzinho, para vocês verem na rodada. Lembrando, eu coloquei 15 minutos, mas a partir de 10 minutos já vai dar para vocês 40 mil dólares da mesma forma. Então não precisa não colocar 15, você vai ganhar tempo aí. Vamos ver. Nesse método você precisa esperar o tempo acabar, combinado? Vejam só, 40 mil dólares e 6 mil e 100 RPs por rodada, meu amigo, 20 mil e 3 mil RPs. Aí é só revisar, agora a próxima rodada ele ganha e assim por diante. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? E aí